A partir do momento que você resolve plantar mogno, é uma das maiores inimigas que você vai ter, tá? Ela causa grande prejuízo, tá? Quando ela não é controlada. Então, formiga, cupim e tem aquela abelha, arapuá, que ela também pode danificar um pouco a muda, mas ela não chega a ser um grande desafio, não, tá? Então, seria essas três aqui, ó. Para as três, tem o controle de incendicidas que nós podemos fazer sobre elas, tá? A formiga tem as formicidas em pó e tem as abelhas arapuá, que também causam um pequeno dano, né? Não chega a ser tão grave, não, tá? E tem outro combate também, que é o termonebulizador, que esse é mais complicado de usar. Hoje, no Brasil, também tem algumas restrições quanto ao uso deste equipamento. Então, isso aqui é uma outra função primordial, tá? Que tem que ser tomado cuidado no plantio de mogno africano. Eu não canso de falar isso, tá?